Já estou com a professora doutora Bruna Letícia Domingos Molinari, ela que está ao vivo aqui direto do nosso estúdio Maringá, médica veterinária formada pela UEL, mestre doutora em ciência animal pela UEL, com ênfase em biologia molecular e doenças infecciosas, professora adjunta e coordenadora do curso de medicina veterinária da Uningá. Professora Bruna, seja muito bem-vinda aqui no estúdio da Coméia FM, bom dia! Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coméia, muito obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre as especialidades na medicina veterinária, começando com essa pergunta, professora. Como que a medicina veterinária vem evoluindo ao longo dos anos? Bom, a medicina veterinária, ela surgiu como a arte de curar os animais, mas com o desenvolvimento e a proximidade, né, principalmente de cães e gatos com seus tutores, hoje cão e gato faz parte da nossa família, né? Dorme na nossa cama, tá ali com a gente o tempo todo. Essa proximidade faz com que os tutores, eles observem muito mais, né, os problemas que esses animais apresentam e busquem por opções de tratamento, de médico, né, que estejam especializados. A gente tem hoje a internet que faz com que a gente tenha acesso muito fácil à informação. Então, um profissional especializado na área em que o tutor, né, quer que tem, que o animal dele apresenta o problema, faz toda a diferença no mercado. Então, a gente tem hoje uma procura muito grande, por exemplo, na clínica de animais com problema de pele. Cerca de 60% da procura da clínica médica hoje é animais com problema de pele. Meu cãozinho tem. Então, praticamente todos os nossos cães têm algum problema de pele, independente, né, se são animais que estão muito próximos da gente ou não. E isso faz com que os tutores procurem por médicos que tenham um conhecimento mais aprofundado na área. Então, a gente vem vendo, né, um crescimento muito grande das especialidades se desenvolvendo, diferente do que a gente tem na nossa graduação, que é uma formação mais generalista. Então, os profissionais têm procurado se especializar para atender a demanda, né, dos animais e dos tutores. Estou conversando com a professora, a doutora Bruna, ela que é coordenadora do curso de medicina veterinária da Uningá, conversando com a gente. Quem é que está na linha? Oi, bom dia! Bom dia, doutora Bruna. O meu cachorro já saiu e os cachorros bateram nele. E ele está desse jeito. O que eu posso fazer? Porque eu não posso ligar na veterinária. Queria saber o que eu posso fazer para cuidar dele. Ah, ela até mandou uma fotinha aqui. Ele está muito mal. Obrigada, doutora. Que ele acabou se machucando todo aqui, doutora. Quando acontece esse tipo de acidente, é importante procurar uma ajuda, né, doutora? Sim. A procura pelo médico veterinário, ela vai ser essencial. Porque o animal, ao mesmo tempo que ele pode ter sofrido escoriações leves, lesões leves, ele pode também ter sofrido lesões mais graves. Então, o veterinário precisa fazer essa avaliação para verificar qual é a melhor forma de tratamento para esse animal. Eu estou conversando aqui com a doutora Bruna, ela que é coordenadora do curso de medicina veterinária da Uningá, e a gente aproveita para atender alguns ouvintes também. Bem, quem está na linha, bom dia. Meu nome é Marinaldo, eu sou de Colorado, Paraná. Eu gostaria de saber que a minha cachorra, minha cachorrinha é chia, é Yasu, e ela já faz cinco anos, ela tem cinco anos já, e nunca pegou cria. Será que tem problema ela pegar cria depois de cinco anos? Põe ela para criar? Ela nunca criou. Será que dá algum problema? Vamos ver, tem algum problema? Cinco anos, né? Cinco anos. Foi o que ela falou, Rafael. Não, não, a princípio não. Mas também o recomendado é que seja feita uma avaliação com o médico veterinário para avaliar a condição de saúde de um animal. A gente está falando de um animal shih tzu, que tem um porte menor, então ele já é um adulto, já está indo para uma idade um pouquinho mais avançada. Então, a princípio, não teria problema nenhum se ela tiver com a saúde ali dela 100%. Mas o ideal seria fazer uma avaliação antes de submeter aí esse animal à cria. Quando a gente está recebendo aqui várias participações, já são dezenas e dezenas de perguntas que estão aqui no nosso WhatsApp, a gente percebe que os campos aí de especialização são enormes. Quais são os campos, então, de especialização para um profissional da área, professora? Inclusive, Rafael, até aproveitando essa questão, a gente tem hoje a especialidade na área de reprodução animal. Olha só. Quando a gente pensa em reprodução, a gente pensa muito em grandes animais, para criação, reprodução de grandes animais, mas hoje a reprodução de pequenos animais é uma área que está crescendo bastante. Justamente para casos mais cuidadosos, de raças que são mais exigentes, a gente tem especialistas nessa área que podem fazer um acompanhamento muito bem feito e até mesmo uma inseminação artificial em um animal que o proprietário tem interesse em reproduzir, em procriar. O campo realmente é muito grande, né? E a gente vai continuar conversando com a professora, eu quero saber como o mercado pet também se comporta frente a todas essas mudanças, mas vamos atender mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia, Rafael. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. O meu cachorro, eu tenho um pastor alemão, belga, e ele foi a diagnosticado como dermatite na pele. Se eu dar, está bem atacado, se eu dar o simpare para ele, vai resolver o problema? Vamos lá então, professora. Desculpa, qual é o nome dela? Ah, esqueci. Tá, então tá bom, não tem problema. O simpare, ele é voltado para um determinado tipo de dermatite. Então, se não for o caso do teu animal, ele pode não fazer nenhum tipo de efeito. Então, novamente, o ideal seria ter um diagnóstico preciso do que está causando essa inflamação de pele no seu animal, para que daí, então, você entre com um tratamento efetivo. Pode até ser que o simpare, ele tenha alguma ação, mas ela vai ser paliativa, se a causa do problema não for a que ele realmente, né, está ali para tratar. Vamos lá. São dezenas e dezenas de participações aqui com a gente. Claro, nem todas a gente consegue colocar no ar, mas pelo menos mais uma. Bom dia, Rafael. Bom dia. Uma pergunta para a doutora de treinagem. Eu tenho uma shih tzu e ela tem uma alergia muito grande na pele. Já troquei de shampoo, já troquei de ração e não resolve. Ela se coça toda, causa hematoma muito forte. Já tosei ela, retirei toda a pelagem dela por causa dessa alergia muito forte que ela tem. Eu não sei se é estresse que ela sente. Ela teve filhotes há quatro meses atrás e os filhotes dela agora também estão com o mesmo problema dessa coceira, dessa alergia grande que ela tem, né? Eu queria saber dela o que está causando. Se é alguma coisa na limpeza da minha casa, que já fizeram esse comentário comigo, né? Às vezes é um material limpeza que você usa na casa. Será que ela pode me responder? Vamos lá. Inclusive, o que a doutora já acabou de dizer para a gente também, a maioria dos problemas que a gente está ouvindo aqui são de pele, né, professora? Exatamente. Para você ver como que é muito comum. Porque existem muitas causas que podem levar o nosso animalzinho a desenvolver um problema de pele. Um dos fatores, com certeza, pode estar relacionado à gestação, né? Ela acabou de mencionar que o animal teve cria há pouco tempo. Isso leva a uma queda no sistema imunológico desse animal, que pode favorecer o desenvolvimento de uma alergia, de uma inflamação da pele. Mas outro fator, com certeza, pode ser o ambiental. Então, algum produto de limpeza, a própria poeira, alimentação. Então, existem muitos fatores diferentes, ácaros, bactérias. E, nesse caso, novamente, o animal precisaria ser avaliado, né, para que fossem feitos alguns exames na tentativa de descobrir o que realmente está causando o problema. E retirar esse fator, né, do ambiente do animal, e ainda entrar com a parte de tratamento medicamentoso, para que ocorra uma melhora. Então, eu não consigo, né, falar para ela exatamente o que está causando o problema, porque podem ser muitos e muitos fatores. Estou vendo aqui o Evandro, de Paissandu, ele está dizendo quais as vacinas recomendadas para os cachorros. Para cães, existem duas vacinas que são essenciais, que são a vacina múltipla, que a gente conhece como V8 e V10, e a vacina antirrábica. Ambas as vacinas, elas precisam, né, ser iniciadas logo que os animais são filhotes. Existe todo um protocolo vacinal de reforço. E depois a gente vai fazer apenas o controle, as reavacinações, que são feitas anualmente, para manter os animais saudáveis. Então, duas. A múltipla, V8 ou V10, e a antirrábica. E, professora, como que o mercado PET se comporta aí frente a isso que nós estamos conversando? Bom, hoje a gente tem o mercado PET como sendo um mercado muito grande, né? O Brasil, ele é considerado aí o terceiro maior país em número de animais de estimação. Então, embora a gente tenha passado, né, ou estejamos passando por crise, a gente vê que o mercado está crescendo muito, justamente pelo fato dos PETs serem parte da nossa família. E com esse crescimento, a gente vê, novamente, o desenvolvimento das especialidades. Então, hoje, um dos setores que mais se desenvolve é a parte de nutrição, que está diretamente relacionado à questão dermatológica. Então, a gente tem, né, muitas rações, muitas comidinhas, muitos petiscos diferentes. E hoje a gente tem também uma área muito grande voltada para alimentação natural, pensando aí em amenizar, né, problemas voltados à utilização de conservantes. Além, né, da parte de nutrição, a gente tem todas as áreas de especialidades, que estão diretamente ligadas aí ao desenvolvimento do mercado PET. Então, a gente tem a cardiologia, a ortopedia, a gente tem a parte da medicina alternativa com a compultura, que também auxilia muito nessa questão, por exemplo, de problema dermatológico, a parte de ozonioterapia. Então, a gente tem visto muito da medicina humana, hoje, sendo realmente aplicado dentro da medicina veterinária. E muita coisa, até os tutores ainda não conhecem. Sim. E que podem auxiliar e que cada vez mais vão ser introduzidos aí no nosso mercado, na nossa vida, né, no dia a dia e dos nossos animais. Olha, eu até peço desculpas aqui para as demais participações. Foram tantas participações que estão chegando a todo momento aqui pelo nosso WhatsApp, mas o nosso tempo está esgotado. Eu conversei com a professora doutora Bruna Letícia Domingues Molinari, ela que é coordenadora do curso de medicina veterinária da Uningá. Professora, muito obrigado pela participação e pelas dicas preciosas aqui nessa manhã. Obrigada a você.